E aí gente, como vocês estão? Hoje abrindo mais um vídeo E aí gente, bem-vindo a mais um vídeo No vídeo de hoje, tô aqui com a Jessica Olá meus amores, cheguei! Seguinte, o Toguro hoje tá um pouco tristão porque é o último dia que ele vai beber Porque já voltamos pra Mansão Maromba essa noite E ele tá triste porque já não vai beber mais e vai começar a focar na dieta, os treinos E vai ficar bem shapeado como ele quer Então vamos fazer um joguinho Pra deixar ele mais feliz Começando assim, o primeiro desafio que eu vou fazer pra ele vai ser Se ele aceitar um shot de tequila, eu vou dar um selinho nele Vamos ver se ele aceita, esse é o primeiro desafio E gente, também tô aqui pra agradecer vocês pelo carinho, pelo apoio Por estar comentando coisas muito boas nos vídeos do Toguro, do meu canal, no canal da Mansão Maromba Sou muito grata com todos vocês e tô muito, muito, muito feliz e agradecida Awww, que linda, awww Ela merece Não, é muito, muito gratificante, gente Então, vamos, bora Vou carregar aqui a bebida Gente, tô no quarto do Toguro, hein? Nossa, tem que... não mais Meu beijo vale mais, acho que é o último, né? Vamos colocar mais Meu beijo vale mais Meu beijo vale mais, meu beijo vale mais Eu, hein? Eu, hein? Não, uma Paraguai e uma Baiana juntos, você acha que vai dar o quê? Ai, meu Deus, bora Nossa, Togurinhos Togurinhos, cheia Gente, vocês não estão deixando de comentar na minha foto aí, Togurinhos Eu tenho medo que ele me diga que não Como é que é? Eu tenho medo que ele me diga que não Se ele não aceitar o desafio, ele tá trabalhando É, não é possível que ele não vai aceitar um beijo na boca da Nara, será? Parabéns Oi, Togurinho Togurinho, você tá bem? Oi, tô gravando Tô trabalhando Não, tô vendo os comentários do meu último vídeo, eu sempre dou uma raspada assim, comento um ou outro, dou uma rabiscada aqui com a boa E você aceitaria participar de um joguinho assim? Na verdade, o desafio Pra ficar mais alegre, que ele tá muito tristinho, Monge Pode ser? Não, agora Eu até já tenho um desafio pra... Pra você começar Eu vou Bote eu Bote eu, eu vou Eu vou, eu vou É uma coisa muito boa, a Togurinho é muito bom Eu vou O desafio é incrível Eu vou Eu vou É, mas, peraí, o Togurinho Peraí, peraí, ele não dá trabalho, eu tá ocupado, eu substituo ele Não, mas é o último dia dele bebendo, que ele vai começar o projeto Eu, eu pego por ele Eu vou Bote eu Vamos começar, Togurinho Togurão, agora só um... Só um... Tem um desafio Um desafio Deixa eu ir Um fichote Pra gente começar o desafio Vai ser bem legal Bebê, bebê à toa? Não Se você aceita desafio, e você bebe isso, você vai ter um prêmio Mas tem que aceitar que quer jogar primeiro Ah Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, o prêmio é muito bom, fala Nara Se fala que o prêmio é um selinho Hummm Pô, coxa Ok? Eu quero Ela tava negociando aqui, agora eu me animo um pouquinho Um beijo Vai fazer aqui, vai deu Um beijo, então eu não ia fazer nada aí você tá trabalhando tá lidando não pode focar do trabalho meu trabalho em primeiro lugar um beijo eu vou desafiar você também eu tenho que beber para te dar um beijo isso é o que cheira aqui para dar um gosto disso aqui é algo que é coisa que você adivina como você que tá com o céu que já o puro aqui é o que já puro isso aí se passar no modo coronavírus isso aqui é um conor claro seguro hoje temos que hoje eu não aqui lá tá bom aqui ó do nada o que você foi fazer aí cara não sai da janela o velho que tava aberto eu fechei tudo errado o quê eu fechei tudo errado lá e tive que pular o quarto tá fechado e tem que sair por aqui cuidado por lá tem a trena por fora eu abri e fiquei preso que mágoa né a seguindo e aqui para o vídeo bom e costa de hoje você só começa lá e queria entrar vai 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 embora eu vou aqui então você não não é bom trabalhar não é só uma coisa que esse moleque ele tem um potencial com humorista ele só precisava a gente já mudou assim olha só precisaria algumas coisas eu vou te desafiar eu vou fazer um negócio na sua boca com a minha língua você não pode sorrir essa segunda desafia então depois se você isso é um desafio desafio no outro se você não sorri tá bom vai ficar sério ela tem que ver alguma coisa né ganha eu entro nessa calma 200 reais nossa tem que ficar séria e se eu ganhar você vai deixar o colocar a língua na sua orelha na minha hora tá bom eu vou ganhar você tem que ficar com água aqui não não se não bebe não tem esse livro eu tenho que sentir o olor o olor do álcool na sua boca quando eu choque por dentro como como é que vai ser já tá me gravando já me gravou então já tem que ganhar alguma coisa nesse momento de gravação né eu vou comer só tem que beber o que a gente não faz pelo trabalho né que eu não podia fazer também para ganhar um selinho também né que eu não podia fazer você não você não você não ele não ainda não eu vou te botar na brincadeira eu tô pensando bem ela não para ela vai perder a aposta ela não ela não para eu não posso parar ela sorri a toa mas eu ficava para destino das quatrocentos que eu não vi esse meu orelha ó caraca né ah não isso aqui é álcool é um genuinho por um que vila é a cetona como é que faz agora minha vez calma e aí agora a minha vez o primeiro desafio vai tapar agora e eu quero passar Que brincadeira! Deixa eu passar também Não, 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 eu já estou na mola aqui Eu já me ofereci aqui Deixa eu brincar um pouquinho Eu ia trabalhar Agora estou começando Agora vai embora os dois aí Até o cabisbaixo, né? Você também quer brincar Sai fora Ai, trancou a porta Você não saiu também, não? Eu saí por quê? Olha, dois, dois Agora é minha vez Agora se ele quiser pegar os três aí é complicado Ó, bora lá, fica com a séria Eu quero ganhar Fecha o olho Ela já estava indo antes, cara Eu quero saber quando é que eu entro nessa história Eu vou só observar, vai O que você vai fazer? Eu falei que eu ia fazer o negócio Quando? Dei segundos Cinco 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 Vou contar Ele ficou alegre do nada, né? Nossa! Assim que eu queria ver ele A cetona. Que porra que você vai fazer. Pera. Eu tenho medo já. Acabou de medo. Eu que tô tendo presidência, pera. Mas se tu não consegui, eu... Eu sou... Deixa ela subir minha boca. Pera. Ah, tá, tá. Sobre a boca não. Dá um close, pai. Vamos ver se ela é boa. Segura, fecha o olho. É que se você fala que eu não tenho que rir, é eu aí mais quero rir. Só não rir, só rir. Só rir, só rir. Eu que tô rindo. Se eu rir demais, eu faço rir no instante aí. Eu não rio não, segura o olho. Pode ir. Fica calmo assim. Tem que fingir aí todinho aí. Vai dar um close. Porque ela não vai aguentar essa. Ninguém resiste. Fecha o olho. Pera aí. Porra, mano. Dei um segundo e tenho R$200, gente. Calma. Já tá correndo meu. Não, não, não. Tem todo um preparo. É, eu poderia encostar. Tá valendo, Nara. É, é a hora que ela... É a hora que eu encostar. E se você perder, você sabe... Eu tenho maquiagem. O que tem a ver? O que tem a ver? É na boca aqui, ó. Pera aí, ainda não encostou. Tá fugindo! Eu tô só aqui, só olhando, só olhando, não recebo nada, não ganho nada, não participo em nada. Aí, ó. Para que eu tô tocar no rosto tava nessa. Eu já tô rindo. Fechou? E aí, ó. Aqui tá dando a crise, é ele! É, mano! Tá aqui, aqui nessa porra! Vai! Seja honesta, ó. Vou, vou ser honesta. Tô do seu lado, tô no seu time. Ela não vai aguentar três segundos, ó. Vai! Ele riu! Oh! Não! Você riu! Não! Se ele rir de novo! Se ele rir de novo, ele vai ter que me pagar! É isso aí! Mano, eu fico séria, velho! Ficou, ó! Pera aí! Mas não é bom, Nana? É minha vez de tracoleta. Ah, eu vou voltar pra ela. Se não tá bom, ela vai rir. Mano, eu fico séria, velho! É eu, ó! R$ 200! R$ 200! R$ 200, né? R$ 200, né? R$ 200, né? Eu tava dando o Pix já? Tem Pix? Eu tenho, ó. Eu também tenho. PIX, transferência. Não, ainda não. Vai! Ele mandou R$ 200! Perdi, eu consegui, mano! E eu faço o que agora? Eu só olhei esse tempo todinho como é? Eu vou fazer o quê? Porra, eu perdi 200 reais, né? Agora é eu! Seguinte, pai, eu vou te participar desse desafio, então. Agora, agora você tá falando... O que que você acha do shape do patrão? Da, da... Isso aqui é uma mazerata. O que que você acha do shape do patrão? Isso aqui é um... Isso aqui, se fosse uma mazerata, não tá tudo o melhor que tem. Isso aqui é uma mazerata. Isso aqui é uma mazerata. Eu não ia te falar isso, cara. É... É o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. Eu pensei aqui comigo. Desafio. O último aqui. Se você aguentar 10 segundos com ela de biquíni, aqui desfilando, sensualizando, ela te dá um sininho. Fechou? Homem, tu é doido. Vai, vai botar o seu biquíni. Você não vai aguentar. Eu nunca ganho selinho tão fácil. Eu acho que você não vai aguentar. Eu nunca ganho selinho tão fácil na minha vida. Vai. Não vai aguentar. Vai, deixa comigo, pai. Deixa comigo, pai. Não pode sorrir, pai. Tem que ficar sério. Fica sério. Aí, é o primeiro... É o mesmo rosto contando 10 segundos. É. Tá de biquíni aí? Não, vou tirar... Vou colocar agora. Mas você tá de sutil aí, não? Tô sem nada. Sério? Sério. Tô de vestido. É que é branco, não dá pra sair. É. Nossa, tá batendo. Até lá embaixo. É que quando é branco, não dá pra sair. É, é branco. Aí fica mostrando. Tem que ficar sem. Pai, olha por debaixo pra você ver. Ainda não começou o chão. Tá falando de aí? Não, não. Ainda não. Foco. Foco. Ele já tá focado. Ele quer um beijo. Vai se trocar, amiga. Boa. Vai. Essa porra. Tô pronto, tá. Dá pra voltar um pouquinho? Porque eu tomei o suco. Ó. A bicha é uma máquina, velho. Eu tô no foco aqui, ó. Deixa comigo, pai. Tô focado primeiro aqui, ó. Já. Tô no foco aqui. Vamos lá. Desce. Tá, meu amigo. E ela tem uma peninha ali, pra peninha. A peninha ali. Eita, a peninha. Ah, já sei qual arma eu vou usar. Peraí. Vai valer? Quem vai colocar o pronome? Vai fazer cosquinha com a pena aí? Ah, fala assim. Fazer cosquinha com a pena. Pai, ó. Um, dois, três e... Quero ver a seriedade no olhar. Meu Deus. Perdeu, rapaz. Perdeu, rapaz. Peraí, peraí. Já perdeu, rapaz. Já perdeu, rapaz. Já perdeu. Já perdeu. Já perdeu. Vamos lá, rapaz. Rapaz, é um ceninho. Um ceninho. Um ceninho. Mas, ó... Mano, é difícil, velho. Mas, vamos lá. Posso fazer o que eu quiser, né? Eita, pegão. Posso. Fazer a cosquinha com a pena. Eu já tô pra ver, já. Olha, ó. Vai. Venceu, pai. Sou orgênico. Mas, ele olhou. É, olho, olho. Ele olhou pra onde eu indiquei. Ele ficou olhando. Não, em sério. Era pra olhar a linha reta. Achou. Vai ganhar o... Não sei meu. Vai dar ali. Olho fechado. Não, é. Eu tenho que pegar uma venda. Eu tenho que pegar uma venda. Vou pegar uma venda. Vou pegar uma venda. É um negócio sexy, é? É. O meu ceninho tem que ser um negócio mais, né? É. Tem que ser um negócio o quê? É picante, né, filmador? É. Eu tô gostando. É o seguinte, pai. É... A gente tá gravando um vídeo ali. A gente vai trollar o Beninho. Fazer o gol. Ele ganhou um... Um desafio. E... A Jéssica prometeu um ceninho nele. Só que inveja isso. Já ganhei ele, já ganhei do céu. O quê? O que eu tô fazendo aí? Ao invés da Jéssica dar o ceninho, você que dá o ceninho nele. Eu? É. Meu Deus do céu. Bora, né? Eu acho que tu é tchola, você é tchola. Quer dar um beijo milho pra você? Aí, pai. Olha a sua dança, pai. Não tem como ver, né? Agora não. Agora não, né? Mas, eu gosto é do clima do suspense. O negócio costoso. Você não tá vendo, ok? O que é isso? Olha a mão, pai. Homem tu aí. Chura a mão. Chura a mão. Chura a mão, pai. Tá preparado? Eu já nasci preparado. Eu já nasci preparado. Eu já nasci preparado. Eu já nasci com esse momento. Cadê já? Oi? E agora? O contato é 5. 1. É para o seu coração. Tô me preparando aqui que vai ser o melhor beijo. 2. Da sua vida. Eu te garanto. 3. Eu faço o biquinho ou como é? 4. Faz o biquinho. 5. Vou colocar a língua, tá? E aí, pai? Gostou? Gostei. Quer de novo? Me der outro. Pode mais um? Tá, você tá valendo. Eu posso dizer que eu gosto de Itoguro? Eu nunca me senti... Assim, é do fundo do meu coração. Assim, é o meu abençoado. Ah, você tá... Oh, mito. Você gosta de pegar assim forte na sua cabeça? Oh, mito. É doido. Olha, é agressão. É que às vezes eu fico agressiva, sabe? Ah, sim. Essa é boa. Mais um. Prepara, tá? Vai, dale. Eita. Já? Eita, a boba da fé. Espero não fechar, parar de falar, ó. Ai, que eu tô nervosa. Cadê? Como é? Eu não posso olhar não, entendeu? Você gostou? Você gostou? Claro que eu gostei. Você gostou, né? Eu não acho. Então, eu falo aí, como... Agradeço. Agradeço aí, pai. Ó, que visto é essa. Hum, mito é. E agora, o lábio dela é bem, bem... Ah, é que eu conheço um lado. É, eu conheço um lado. É, eu conheço um lado bom de longe, velho. É. É o que? O que? O lado dela? Eu chego de mar. É um... Um bodão assim sem... Só pode? Não. Galera, deixa o like. Mano, eu tô alegre, velho. Aê! Conseguiu! Maravilha! 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 Deixa nos comentários... O que foi, pai? Tá escumando os dentes por quê? Não. Cuidado aqui. Cuidado aqui, o quê? O que que são esses dão nos dentes? Eu? Ah, eu tô no meio da carne, hein? Por que ele tá escumando os dentes desse jeito? E daí? O que que você é? Do nada? Descumando os dentes igual doido. O chão fresca, é? Ele tá raiva, né? Hum? Ele tá raiva aí? Não, chegou lá. Maravilha! Acabou o vídeo? Tá. Onde é que tem outro desse? A porta de dois é quando? Isso aí, vem com a minha hora aí, que eu vou... Vou continuar trabalhando. Ah, perfeito.